Não, eu não acho que estar fazendo faculdade presencial ou EAD, primeiro que não vão, provavelmente não vão perguntar se é presencial ou não, e se perguntarem, não acho que isso impacta negativamente, você está fazendo um curso superior. Acho que pode impactar para a faculdade, porque você não vai ter aí muita flexibilidade do lado da empresa, para que você possa faltar ao trabalho para poder fazer coisas da faculdade. Embora existe aí uma regra, uma lei, ou convenção, não lembro agora, que ela tem que te dar uma folga, não sei qual frequência também, não lembro o real, para poder fazer prova da faculdade. Mas é difícil você conseguir esse tipo de coisa. Então é mais interessante você conversar com a faculdade para que a faculdade não seja impactada pelo trabalho. não ao contrário, porque na verdade eu acho ter graduação bom.